Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. No final da tarde de terça-feira, por volta das 5h30, aconteceu um acidente de trânsito grave na rodovia do Trabalhador, que é a rodovia que liga Matão à Dobrada. Vamos às imagens. Segundo informações dos populares, os dois veículos, a caminhonete D20 e também o Vectra, transitavam no sentido Matão Dobrada. O veículo Vectra teria quebrado e, por esse motivo, a condutora estacionou o veículo na pista, que não possuía acostamento, e teria descido pra pedir ajuda. Nesse momento, uma caminhonete D20, que transitava pelo mesmo sentido da via, acabou colidindo na traseira do Vectra. Dentro do Vectra, ainda estaria uma criança de 5 anos, e na D20, além do condutor de 62 anos, havia também uma criança de 6 anos de idade. A via ficou interditada e as vítimas, duas crianças e a condutora do Vectra, foram socorridas pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, e também por duas viaturas de resgate do SAMU. O condutor da D20 nada sofreu. Nós conversamos com o Sargento Pereira, do Corpo de Bombeiros. Informações no local que os dois veículos trafegavam no sentido matão dobrada, e o da frente parou no meio da pista, talvez por um problema mecânico, e onde houve a colisão traseira. Houve vítimas? Sim, aparentemente leve. São três vítimas, duas crianças, né? E a condutora do veículo, Vectra. Certo. E qual o procedimento que vocês estão efetuando no local? A princípio, a estabilização das vítimas, né? Já foram todas socorridas. Uma pelo resgate do Corpo de Bombeiros, duas pelas ambulâncias do SAMU. Um avançado, né? Contei o médico, e a outra básica. Segundo informações da assessoria de imprensa do Hospital Carlos Fernando Malzoni, a condutora do Vectra foi liberada na noite de terça-feira, com escoriações leves. E as duas crianças, a que estava dentro do Vectra, e também a criança que estava dentro da caminhonete D20, foi liberada nesta quarta-feira, pois ficou em observação. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.